Olá! O homem é a espécie mais destrutiva que existe nesse planeta. Do alto da nossa pretensa superioridade, nós temos colocado em risco tanto a vida que existe no planeta como a nós mesmos. No meio de uma situação que parece tão caótica, como você pode exercer uma força contrária a esse ambiente tão hostil? Parece meio difícil, quase impossível, você achar que possa fazer alguma coisa. Mas sim, nós podemos dentro do nosso microcosmo, do nosso próprio universo, nós podemos tomar ações positivas que podem nos tornar melhor como humanos e também como agentes de uma mudança positiva nesse sentido. Vamos analisar rapidamente três campos em que isso pode acontecer. Primeiro, na família, no trabalho e na sociedade. Faça uma rápida reflexão. Nas suas ações diárias, você constrói pontes ou tem levantado muros? Você procura manter as relações ou procura sempre ter a razão em tudo? Com essas duas simples reflexões, nós conseguimos nos vislumbrar e saber que mudanças nós temos que fazer. Um outro campo também importante que nós temos que refletir é no que diz respeito à ecologia. Quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de todo o ambiente que nos cerca como pessoas. Nós, por sermos superiores, temos que entender que tudo que está ao nosso redor é dependente das nossas ações. Assim, uma reflexão diária de como você lida com o mundo ao seu redor, ecologicamente falando, também é muito importante. Mas a principal mudança tem que vir em você mesmo. Essa mudança começa internamente e quando ela é construída, ela consegue se expandir e gerar resultados positivos ao seu redor. Assim, analise essas três situações. Você tem trabalhado mais o apego ou o despreendimento? Você trabalha mais a inveja ou a solidariedade? Você trabalha mais o medo ou a confiança e a esperança? Essas coisas não são fáceis, essas mudanças não acontecem de uma hora para outra, mas elas são imprescindíveis, tanto para a sua própria vida, como para a vida daquelas pessoas que te cercam no teu ciclo mais íntimo e por aí vai expandindo. Ações positivas neste sentido valem muito a pena e podem exercer uma força contrária poderosa. Pense nisso!